Eu quero lhe contar sobre o universo. O que é, como veio a ser. O que são seus blocos de construção. Quero lhe contar como o futuro cria passado. Que cria então o futuro. Cria o futuro. Mas, primeiro, quero lhe falar sobre cristais. Você pode se surpreender ao saber que um cristal não é uma peça a cara de vidro, ou um lustre em alguma sala de jantar extravagante. A palavra cristal significa simplesmente um padrão que é periódico. Olhe para este padrão de tabuleiro de xadrez. Veja como ele continua a espalhar-se infinitamente em cada sentido. Isso significa que é um padrão periódico. Então, isso é um cristal bidimensional. Este é um outro cristal bidimensional. Este é um outro. Você também pode ter cristais tridimensionais. A propósito, este vidro 3D é chamado de cristal porque seus átomos estão, na verdade, dispostos em um padrão cristalino. Então, vê como eu estou projetando este cristal tridimensional em uma imagem bidimensional na areia? Vê como a projeção 2D parece distorcida, por causa do ângulo da projeção? Essa imagem 2D também tem um padrão. Mas não é periódico, por isso não é um cristal. Não é um cristal. Mas há uma ligação profunda entre o objeto 2D, na areia e o 3D cristal mãe. Este padrão 2D distorcido é chamado de quase cristal. Um quase cristal em uma certa dimensão, neste caso, 2D, é uma projeção de um cristal em uma dimensão superior, neste caso, 3D. Um grupo de físicos em Los Angeles está trabalhando, em uma nova teoria física, onde um cristal 8D particular, sim, isso mesmo, um cristal oitodimensional, é projetado em 4D em um ângulo muito particular. Que forma um 4D quase cristal, e a partir deste 4D quase cristal, eles derivam um 3D quase cristal, que eles acreditam, é a subestrutura fundamental de toda a realidade. Este quase cristal 3D tem um bloco de construção fundamental, um tetraedro, que é um tridimensional, triângulo equilátero. O tamanho de cada aresta nesta forma é o menor comprimento possível que pode existir. Ele é chamado de comprimento de Planck. É 10 elevado a 35 vezes menor que 1 metro. Então você sabe como a sua tela de TV é dividida em blocos de construção chamados de Pichels? Um Pichel é a menor possível unidade indivisível, da tela 2D, então pense da realidade como sua tela de TV, mas em 3D e pense no tetraedro como um Pichel 3D. A menor possível unidade indivisível da realidade. Os tetraedros no quase cristal se combinam com outros, tetraedros usando complexas regras matemáticas, para preencher todo o espaço no universo. Cada único tetraedro tem alguns estados específicos, em que pode existir em qualquer dado momento. E por causa das regras de como esses Pichels se conectam, um ao outro, se um tetraedro está em um determinado estado, isso determina os estados de muitos outros tetraedros por todo o espaço. Mas aqui está a coisa estranha. Se um determinado tetraedron pode estar em qualquer uma, de apenas alguns possíveis estados em um dado momento, quem ou o que escolhe o estado, que ele deve estar em a qualquer momento? Bem, para tal escolha ser feita, precisamos cientificamente, matematicamente e logicamente, trazer um novo elemento para a física. E esse elemento é a consciência. Se você não é um cientista, você pode se surpreender, ao saber que ninguém sabe, o valor exato da velocidade da luz. Nós temos uma aproximação, mas não o valor exato. O mais próximo que podemos chegar a medi-la tem a ver com a precisão das nossas máquinas. Mas não importa quanto precisas nossas máquinas possam ser, nós nunca seremos capazes de medir a velocidade exata da luz, sem uma teoria que nos diga o que é e por que ela é. E nenhuma das teorias atuais da física fazem isso. A mulher, olhe, professor Einstein, você parece tão bonito. Einstein, eu estou bem aqui? Sim, sim. Não, espere, esse é o meu lado ruim, e se eu ir? Sim, isso é bom. E se eu por mim? Língua para fora assim? Boa. O O. Nossas melhores teorias físicas, teoria da relatividade de Einstein e mecânica quântica ambos usam a velocidade da luz como um ponto de partida. Em outras palavras, elas usam uma medição inesita da velocidade da luz sem explicar por que é, o que é, ou mesmo, por que o universo tem um limite de velocidade em primeiro lugar. Precisamos de uma nova teoria. E tal teoria é o que os físicos e matemáticos do Instituto de Pesquisa Quantum Gravity Research em Los Angeles estão trabalhando. Eles chamam essa teoria de emergência e vão, de fato, pela primeira vez, fornecer uma explicação para a velocidade da luz. E as outras constantes, tais como a constante de Planck e a constante de estrutura fina. Basicamente o que é necessário é uma teoria de tudo. Uma teoria que explique os próprios aspectos fundamentais da realidade por si mesmos. A teoria das cordas, que uma foi a grande promessa para possivelmente ser sucesso como a teoria de tudo. Não fez com sucesso quaisquer previsões e independentemente das previsões, a teoria em si não é realmente uma teoria de tudo. Apenas não é, porque não pode explicar a velocidade da luz ou as outras constantes. A mecânica quântica e a relatividade geral, por outro lado, fizeram inúmeras boas previsões, mas eles não explicam as constantes fundamentais. O homem, professor Einstein, porque aqui a velocidade da luz, tem o valor exato que ela tem, Einstein, bom, para dizê-lo claramente, bem, segurança. Então, quais pistas que a natureza nos oferece, que uma teoria de tudo deve ser semelhante? Nós identificamos sete. Informação, causalidade em laços, não-determinismo, consciência, pichelação, e oito cristal, e a proporção áurea. Um número crescente de físicos estão dizendo que há realidade é feita de informação. Afinal, o que isso quer dizer? Bem, informação é significado sob a forma de simbolismo. Uma linguagem ou código fornece este tipo de informação carregando simbolismo. Um tipo muito diferente de símbolo, é um que representa sim mesmo. Símbolos geométricos podem fazer isso. Um cubo pode representar o amor, se dizemos que ele o faz, ou pode representar, na verdade, com subjetividade mínima, a si mesmo. Poderia haver uma linguagem ou código feito de geometria? Que tipo de informação uma tal linguagem expressa? As teorias da física quântica e física clássica indicam que a realidade é feita de informação, e não há nenhuma evidência que a realidade é feita, de outra coisa senão informação. Muitos físicos concordam com isso e muitos não, mas aqueles que não concordam que a realidade é feita de informação não tem explicação para o que é a realidade, se não é informação. Cavaleiros? O homem a realidade é feito de informação. O homem não. Mas sim, ela é feita de informação. Não. Ok, então do que é feita, se não é informação? Energia. Energia é informação. Isso é estúpido. Energia é o potencial para uma partícula mudar a sua posição. Potencial é informação, energia é informação. Não. É informação. MMMM. Então, o que é? Não é informação. Então, o que é? O homem não há informação. A realidade é geométrica. Uma linguagem geométrica na forma de simbolismo geométrico, o tipo de símbolo que representa a si mesmo, pode explicar como uma realidade geométrica pode ser feita de informação pura. Informação implica significado, mas o que é o significado? Significado é uma comparação. Isso é o que fazemos, mas ao fazê-lo tão rápido, nós não percebem que estamos fazendo isso. Olhamos para alguma coisa e nós a combinamos com algo. De nosso banco de dados, por exemplo, aquilo é uma faixa de pedestres, aquilo é um edifício, não uma faixa de pedestres, é uma janela, não um prédio. Portanto, o significado é a percepção de algo, em relação a algo ou resto, assim, portanto, significando, é subjetivo e requer escolha. Podemos ter alguma música dramática aqui? Música dramática. Porque significado é subjetivo, para que ela sequer existe, precisa de ser detectado ou medido, por alguma forma de consciência. Einstein mostrou como o passado e o futuro, existem simultaneamente em um objeto geométrico. Então, todos os tempos existem o tempo todo. Deixe-me dizer isso de novo, todos os tempos existem o tempo todo. Eu sei que soa estranho e não intuitivo, mas temos que meio que suspender o nosso senso comum. E aceitar que matematicamente, e de acordo com as melhores, fórmulas da física que temos, que realmente faz sentido. Então, vamos visualizar o objeto geométrico, que Einstein falou sobre, como um bloco. Lembre-se dos tetraedros, os blocos de construção, e cheios da realidade que lhe falei. Agora imagine todo o universo, tudo. Em todos os lugares, em um único momento congelado no tempo. Como um único quadro em um filme, neste único quadro, toda a realidade aparece em todos os lugares. Congelado nesta única posição. Deixe-me dar-lhe uma analogia. Em uma filmagem em película de 35mm, existem 24 quadros por segundo. Não há nenhum movimento real em um filme. Há apenas uma sequência de quadros congelados. Agora se lembre como eu lhe disse sobre o comprimento de Planck, do espaço, que é o menor comprimento possível. Bem há também um comprimento de tempo de Planck, e é muito mais curto que 24 quadros por segundo. Na verdade, é 10 a 44 tempos mais curtos do que um segundo. Ok? Então de volta ao nosso quadro congelado da realidade. O universo inteiro em um momento congelado. Um quadro, mas em vez de um quadro em um filme, é um quadro em toda a realidade. Agora, imagine o próximo quadro. Cada quadro é diferente a partir do anterior. Assim como em um filme. Veja como todos os quadros do espaço-tempo de Einstein existem de uma só vez, ok? Agora que é onde as coisas ficam realmente muito estranhas. Assumimos que o passado influencia o futuro. É assim que nos parece experimentar a realidade. Mas quando você olha para este bloco. Porque um lado é o passado e um lado é o futuro. Porque ir da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda. Porque o futuro não pode influenciar o passado. Tire os nomes de passado e futuro. Se isso ajuda você a entender este conceito. Então, e se o passado influencia o futuro e o futuro influencia o passado em uma realimentação em laço? Sem fim? Então a questão é, que parte do passado está influenciando que parte do futuro e vice-versa? E a resposta é que todo o tempo está a afetar todos os tempos. O tempo todo. Oh, ei, eu preciso de uma bebida. Isto é mesmo possível? Pode eu 20 anos a partir de agora influenciar-me agora? Assim como eu influenciá-la? Influenciá-la? Assim como eu quando um bebê influencia-me no meu leito de morte? Isso é muito estranho até mesmo para entender. Mas tudo o que sabemos diz que esta é da maneira que é. Eu estou chapada? Ok, por isso, se cada momento está a co-criar todos os outros momentos, tanto para frente como para trás no tempo. Em seguida, a realidade seria, esta maciça rede neural abrangendo o espaço e o tempo. Este tipo de rede teria uma qualidade mais estranha do que qualquer coisa que falamos até agora? Seria o seu próprio criador. Mas o fato de todos os tempos existirem o tempo todo, não significa que o futuro está escrito em uma pedra. E nós somos algum tipo de programação, animação ou algo assim. Música alegre. Isso é o que se costumava acreditar, no entanto, anos atrás, era popular acreditar em uma ideia sem graça da realidade sendo um programa determinista executando-se. O famoso experimento da dupla fenda descartada determinismo. Pesquise se você nunca ouviu falar dele. Ele é uma das pedras angulares da física moderna. Mas, por agora, aceita a minha palavra. Ele descartou o determinismo e marcou o início de uma nova era de não determinismo, ou basicamente, o livre-arbítrio. Então, como é que esse livre-arbítrio funciona? Uma das mais surpreendentes descobertas da física quântica é que a realidade só existe quando ela é observada, que, literalmente, não existem partículas até que sejam observadas. O famoso físico John Heller, ele é o cara que surgiu, com o termo buraco negro, dizia que a realidade é feita de informação, que é criado por meio de observação. A observação deve ser feita, diz ele, por algo consciente. E o vencedor do prêmio Nobel Frank Wilczek disse que a teoria quântica é controversa e obscura, e que ela permanecerá dessa maneira até que alguém construa, dentro do formalismo da mecânica quântica, um observador, uma modelo de entidade cujos estados correspondem a uma caricatura reconhecível de consciência. Uma entidade, um observador, assim Frank Wilczek está basicamente falando de uma entidade, não necessariamente um ser humano, ou de um animal que é capaz de gerar informações através da observação e medição. Mas o que essa entidade consciente é? Bem, nós sabemos definitivamente que existe essa consciência. No universo, quer dizer, ao menos em nós, seres humanos, certo, quer dizer, eu estou consciente. Você está consciente? Ele está consciente. Eu acho que estou consciente. Torcendo. Consciência se relaciona profundamente com a física, de maneiras ainda não totalmente compreendidas. Na verdade, a consciência é um das coisas, menos entendia de toda a ciência. Ninguém sabe exatamente o que é. Estranho, certo? Então, se a realidade é pura informações, se tudo, energia, matéria, pensamento, se é tudo informação, portanto, torna-se claro que essa realidade se relaciona profundamente com a consciência de alguma forma assim, como se algo fundamental da realidade é de alguma forma a consciência. Será que consciência e informação de alguma forma emergem, em um laço de realimentação de causalidade? O físico alemão Erner Eisenberg desenvolveu as primeiras equações da mecânica quântica usando, um tipo de matemática chamado teoria da matriz. Ele deduziu que o espaço e o tempo são pichelados, em indivisível tridimensional plan com unidades de comprimento, assim como os pichels bidimensionais, na tela do computador. É bom ser feito de pichels. A matemática indica isso. Eu amo a matemática. Sua pizza, professor. E pizza, ó, eu amo a pizza, especialmente pizza pichelizada. Mulher, curiosamente, não há sólida evidência experimental ou contínua, em outras palavras, não pichelizado, espaço-tempo. Werner M.M., pizza. Multidão gritando, não somos pichelados. Einstein, nós não somos pichelados. Sim, você é, idiota. Sua mãe é pichelizada. O espaço é contínuo. Não há nenhuma evidência disso, e a matemática mostra que é pichelada, por isso deve ser pichelada. Bem, isso é interessante? Besteira. Deve ser pichelada. Einstein, merda, 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 merda. Marion, por outro lado, a maioria dos cientistas concordam que nenhum comprimento pode ser mais curto do que o comprimento de Planck, o que sugere que a realidade é pichelada. Einstein, não há comprimento mais curto do que o comprimento de Planck. Isso significa que a realidade é pichelada. Eu não sou pichelado, eu não sou. Cara, você está como aquelas pessoas que negam a evolução, porque elas não podem lidar com o fato de que seus antepassados eram macacos. E, você é um macaco. Ou, você é um pequeno macaco. Digamos que até uma teoria quântica da gravidade, do espaço-tempo pichelado ser descoberta, a questão permanecerá confusa para todos. Que tipo de código geométrico descreveria uma realidade pichelizada? 80 anos de esmagamento de partículas entre 100 aceleradores, de partículas tais como o famoso grande colisor de Hadrons, em Genebra, nos deram uma pista estranha, que todas as fundamentais partículas e forças, se converteram um no outro, eles literalmente se transformam, em um no outro de acordo com um processo, chamado simetria de calibre, e todas estas conversões correspondem a uma forma, e não apenas qualquer forma, uma forma de oito dimensões. Agora, esta forma forma um cristal. Agora, lembre-se que cristais são padrões periódicos, de uma certa forma, como que um quadriculado, é um cristal 2D composto de blocos, do mesmo modo este cristal, nomeadamente com oito dimensões, e este cristal é conhecido como a estrutura I-8. Música Jazz Para gerar esse quase cristal 3D, a subestrutura na tela pichelizada da realidade, projetamos este cristal 8D a 4D. E, então, o convertemos em 3D. Agora, assim como a célula básica da rede cúbica 3D, é o cubo, a célula básica da estrutura I-8. É uma forma 8D com 240 vértices. Nós o chamamos de politopo-gossete. Quando o politopo-gossete é projetado para 4D, torna-se duas formas idênticas de tamanhos diferentes. A proporção dos seus tamanhos é um número único, 0,618, também conhecida como a proporção de ouro. Explosão A proporção áurea pode ser a constante fundamental da natureza. É uma proporção que é fundamental para o triângulo equilátero, circunscrito e é estranhamente onipresente, no universo, aparecendo em todos os lugares, das escalas quânticas a celestes. Curiosamente, aparecem buracos negros. Einstein, eu não quero voar em um buraco negro. Eu gostaria de nunca ter teorizado a sua existência. Arrotos. Ok? Vamos levar a sério por um segundo. Aqui estão três fatos rápidos para você ter ciência. A proporção áurea é precisamente o ponto onde um buraco negro muda seu calor específico modificado de positivo para negativo. E é parte da equação para o limite inferior na entropia do buraco negro. A proporção áurea ainda se relaciona com o parâmetro da gravidade quântica em laços para a entropia do buraco negro, porque isso apoia a afirmação de que a proporção áurea é a constante fundamental da natureza, porque uma teoria de tudo deve unir relatividade geral com mecânica quântica e o buraco negro. É o lugar onde essas duas teorias convergem os seus limites. Ok? Então paciência comigo para um pouco de matemática realmente estranha. Agora eu vou recompensá-lo com uma incrível filmagem de Johnny Malkovich recebendo uma torta na cara. Há um tipo de matemática chamada matemática de matrizes. Não, não é esse tipo de matrix. Música otimista. Matemática de matriz é o tipo de matemática que a física quântica usa em suas fórmulas, sem ficar muito técnico. Este é um exemplo de uma matriz. Uma matriz é simplesmente um grupo de números que são dispostos em colunas em fileiras, e há uma certa quantidade de combinações para estes números no interior da matriz, como se uma matriz tem quatro números dentro dela. Existem 24 diferentes combinações possíveis para os quatro números. Mecânica quântica usa matrizes que são binárias, de modo que só contém várias combinações de dois números. Cada uma destas combinações de números tem um valor. É chamado de um alto valor. Alguns alto valores são chamados trivial. Estes são valores como um, dois, e zero, e alguns são chamados não trivial, e estes são todos os tipos de números de aparência mais complexos. Então, aqui é a parte interessante. Onde está a parte interessante? Oh sim, aqui, a mais alta probabilidade de não triviais. Os alto valores que aparecem em matrizes binárias são, pronto para isso? A proporção áurea em menos um sobre a proporção áurea? Então, nós vemos agora uma profunda ligação entre os buracos negros e mecânica quântica porque a proporção áurea aparece profundamente, tanto na física dos buracos negros, quanto na mecânica quântica. Ok, bom trabalho suportando-me, então aqui está a sua recompensa. John Malkovich recebendo uma torta na cara. Não, eu não vou, não, não, mais. Eu não sou John Malkovich, e a proporção áurea aparece com precisão surpreendentes, em muitas outras formas ao longo do universo, em escalas grandes e pequenas. Ele é tão prevalente que a sua existência simplesmente não pode ser visto como uma coincidência. No passado, a aparência desta razão geralmente tem sido ignorada por cientistas, porque eles não tinham como explicá-lo, por isso o interesse nele foi considerado material de cientistas amadores. Mas agora, pela primeira vez, uma teoria rigorosa da gravidade quântica está sendo desenvolvida que prevê a existência da razão dourada literalmente em toda parte. Então, o que pareceria uma teoria de tudo que respondesse a estas sete pistas que acabam de ser apresentadas em formação, a causalidade em laços, não-determinismo, consciência, pichelação, e oito cristal, e a proporção áurea? Cleo, então nós achamos que a realidade é um código mosaico ou linguagem na menor escala possível da realidade, que é chamada de escala de Planck. Dados dos acelerador de partículas diz-nos que todas as partículas e forças referem-se um ao outro de acordo com um cristal de dimensão mais elevada chamada a estrutura e oito. Mas a realidade parece ser 3D, então projetamos uma fatia deste cristal e oito para baixo a 3D, que produz um código quase cristal ou linguagem, e que permite que estes símbolos geométricos sejam usados para construir o mundo comum das partículas e forças que vemos ao nosso redor. Agora, esta linguagem geométrica tem regras, mas também tem liberdade sintática, como qualquer linguagem, o que requer alguma noção de um seletor para escolher os passos livres na linguagem. Agora, a noção de aleatoriedade não funciona tão bem quando se trata de códigos, porque significado começa a se perder. Além disso, não há nenhuma decente evidência experimental para aleatoriedade na natureza em primeiro lugar. Uma consciência coletiva universal é uma resposta, mas que sua nova era irreligiosa, hoje em dia, um bom número de físicos discutem a ideia de que o nosso universo inteiro é realmente uma simulação baseada em um código em algo um fantasticamente poderoso, computador quântico em outro universo. Agora, se for verdade, então, pela mesma lógica que o outro universo, onde o computador de corrida a simulação do nosso universo seria, também, supostamente, ser uma simulação em outro universo. Portanto, a ideia é um pouco instável, mas está a ser discutida. A sério por muitas pessoas credíveis, mas verifica-se que um tipo de consciência coletiva universal pode ser fisicamente inevitável. Agora nós não precisamos antropomorfizar essa ideia ou torná-lo religiosa ou espiritual. Para seguir o porquê, vamos começar com a ideia do comportamento coletivo de células no seu corpo, cada um de tamanho microscópico vivendo a sua vida. Há muito tempo atrás, esse tipo de vida celular era a única forma de vida que existia aqui na Terra. Estes indivíduos pequenos não eram muito inteligente, mas eles escolhiam que direção nadar e podiam perseguir nutrientes, reproduzir, e fugir de coisas perigosas. Eles fizeram escolhas com seus sistemas muito simples da consciência ambiental e desejo de sobreviver. Em seguida, eles se auto-organizaram em colônias que eram mais inteligentes como um grupo e tinham mais consciência ambiental do que os indivíduos. Eventualmente, animais tais como os seres humanos emergiram. Formas sofisticadas de percepção e consciência agora flutuam em um oceano de 37 trilhões de células vivas, auto-organizada como um ser humano. É especificamente as leis da física que forçam os elétrons e quarks a se auto-organizarem em 81 átomos estáveis e de lá, na consciência humana, e física não põe limite superior na quantidade de energia e matéria que podem se auto-organizar em sistemas conscientes. A física permite a possibilidade de toda a energia no universo, eventualmente, se converter em um único sistema consciente que é em si mesmo uma rede de outros sistemas conscientes, uma maciça, base tecnológica de consciência coletiva. Com tempo suficiente, qualquer coisa que pode acontecer acabará por acontecer. Por este axioma, este sistema da consciência universal já emergiu em algum lugar nos quadros do espaço-tempo à frente de nós. Porque é possível, é inevitável. Na verdade, de acordo com o evidência de retrocausalidade, tempo de ciclos, é inevitável o futuro cu-criar-nos, agora, da mesma forma que são cu-criados. Quando a humanidade descobrir a teoria do tudo, que dará início a uma nova era de prosperidade, por exemplo, da energia limpa barata, a eventual eliminação da pobreza. Como uma organização sem fins lucrativos, Quantum Gravity Research invoca a Crowfunding para apoiar o nosso progresso científico. Mesmo uma doação de US$ 5 é significativo. E move esta missão para a frente. Para participar da aventura, visite quantumgravityresearch.org e clique em apoiar o nosso trabalho. E por favor, espalhe a palavra pelo compartilhamento e postagem deste vídeo e seguimos a viagem no Facebook, Twitter e Instagram. Visite quantumgravityresearch.org para obter mais informações. e se inscreva no canal Transcrição e Legendas Pedro Negri